Música Aplausos Ai, bobo Boa noite, galera Boa noite Gente, eu estou aqui uma boa noite Gente, não, você estava no meio Estava em casa Estava em casa Estava em casa Primeira vez na casa Pra quem já me conhece Pra quem já me conhece é a mesma coisa também Tá, gente, jogou do mesmo jeito Não mudei Vamos ver que eu moro vindo na minha cara Como é que vai cair? O telefone pesado, né menino? Parece que tem uma pedra aqui Que eu fui pegar pra você fazer um charme na cara do outro Já vai... Gente, estou passada Hoje é aniversário do nosso maravilhoso Mário Fichando E o nosso casuza cover E... Por exemplo de peso, né? Todo mundo aqui é cover, estou aí com socorro de nada Eu sou cover de mim mesma E aí galera, vamos imitando Sem mais, tem honra Já que o exemplo está meio grande Com vocês, maravilhoso O dono do especial E aí E aí E aí